E aí amigos do canal, beleza? Orlando Bastos na área, sexta-feira, dia de treino, hoje bíceps e tríceps, bíceps e tríceps, vamos movimentar as braçolas, não esquecendo aí de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o canal com amigos, com família, enfim, vamos espalhar o canal de Orlando Bastos e fazer parte dele também, o canal não é meu, o canal é nosso, não esquecendo que Deus e a família é tudo, segue o plano e solta a vinheta Hã? 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 Diga! Hã? Hã? Diga! Hã? Hã? Tchau. Tchau. E aí, amigos do canal, beleza? Sabadão. Tô indo pro treino, costas e peito, academia aqui do lado de casa, vou ver se eu consigo dar uma filmada até a chegada aí à academia, beleza? Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.